Larissa, olha a patia, oh! Parabéns, olha Larissa, olha aqui Larissa Olha Larissa, olha a patia Uh, Larissa! Larissa Dança, dança, bate palminha, palminha Ai, que linda Que linda E daí, filma? Não, vai filmando Toma, essa neném vai filmar, oh! Qual é o neném Larissa? Pode beber Dá assim, ó Bate palminha Bate palminha Bate palminha, Larissa Tchau 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 Tchau